Recentemente, o Windows 3 foi atualizado. Windows 3, conheça as novidades da atualização do sistema da Microsoft. Aqui é André e vamos ao vídeo do canal Infotech. Transcrição e Legendas Pedro Negri O Windows 3, conheça as novidades da atualização do sistema. O novo Windows 3, começa a chegar na superfície. O novo Windows 3, começa a chegar na superfície de 30. 30 de abril, atualização do Windows 3. A computadora de todo mundo. Partizado de atualização de abril. O Windows 3, atualizado chamado, foi partizado de atualização do Windows. Atualização de abril. Partizado pela Microsoft, atualização de abril. No Windows 3. O Windows 3, traz uma série de pequenas novidades que viscam melhorar o sistema de um modo geral. Quais são as novidades que podem melhorar o sistema de um modo geral? No Windows 3, aparecendo várias novidades. Como, linha do tempo. Trata-se da principal novidade dessa atualização. O recurso, recurso linha do tempo, só deveria estar disponível desde o 2º semestre de 2017. Mas foi atrasado para ser refinado. Ela substitui o botão visão de tarefa. No lugar do botão visão de tarefa do Windows 10. Tem-se a linha do tempo. Que mostra todos os aplicativos que estão rodando no seu PC. No entanto, eu tenho que dizer que ele também, mostra suas duas atividades no sul em 30 dias. E a synchroniza entre múltiplos dispositivos. O que permite rodar no seu PC. O que permite rodar no seu PC uma tarefa. Uma tarefa que você começou no seu celular Android ou no iOS. Ou até mesmo em outro computador. A ideia desse recurso é facilitar a conectividade entre possíveis e a retomar tarefas iniciadas previamente. Né? No lugar do 1. No lugar do 1. Então, a ambição de tarefas tem-se linha do tempo. Paraahah. Lendo de prova. Né? Que visualiza os aplicativos que estão rodando neste momento. Adverência que também mostra as suas tarefas durante os 30 dias e sincroniza vários dispositivos como o Android ou iOS. Além do tempo, o antigo botão fixão de tarefas também permite integrar o navegador Edge, o atual navegador do Windows da Microsoft, o atual navegador do Windows, o navegador Edge, substituindo o Windows Explorer, o navegador Edge em DPC. A linha do tempo também permite integrar o navegador Edge em DPC e o Android Wear e o iOS. Mais recursos tendem a ser usados por menos pessoas, já que o Edge é um navegador muito pouco popular nos smartphones. A maioria dos smartphones não se utiliza o Edge. Compartilha com quem está próximo. O recurso visa facilitar o recurso compartilhar com quem está próximo. Vai visa facilitar a conexão do PC à dispositivos próximos para compartilhar arquivos rapidamente com o meio do YouTube ou Wi-Fi. Por meio do YouTube ou Wi-Fi, dá para compartilhar com os dispositivos próximos. Sendo através do compartilhamento de arquivos, sempre que o sistema entende se a melhor opção é usar a rede local ou a rede do YouTube para para transferir. O recurso permite enviar arquivos, fotos, documentos, páginas e filhos e privados por meio do ícone do padrão, sendo aplicativo, usando o produto para descobrir se fosse próximo para que esteja possível transferir dados. Força tal. O recurso dos distribuídos 10 é o fórum. Outro recurso do Windows 3 é o fórum. Fórum total. Uma outra função nova da atualização do Windows 3 é o fórum. Fórum assiste. Assistente focal. Que tem um observador clara. Diminui as distrações. A ferramenta bloqueia notificações alertas e sons. Vai tentar criar um ambiente propício para se concentrar no trabalho e ser mais produtivo. Ou quando você está jogando e não quer ser interrompido com alerta de reestaduídos. Também pode ser útil para aquele momento em que você quer prestar um trabalho ou seminário e não quer algum pop-up. Interrompendo a prestação no momento impróprio. A ferramenta permite definir aplicativos de pessoas que têm permissão de curar o filtro. Além de poder ter um resumo dos alertas perdidos quando o fórum é desativado. Prevenência de áudio para o aplicativo. O recurso muito útil da nova atualização do Windows 3 somada à atualização de abril é a prevenência de áudio para o aplicativo. Prevenência de áudio para o aplicativo. O Windows 3 donou muito mais granular em relação a configuração de áudio, por exemplo. Onde pode selecionar qual saída de áudio cada aplicativo pode usar. Imagina uma situação recente em que você está escutando música no Spotify. E quer mostrar um vídeo com um amigo no celular público. Você pode configurar o Windows, pegue a música no Spotify, saiba do fundo do vídeo. Enquanto o som do seu narrador, usa o sócio-falante do seu narco. O microfone vai dar importe. O microfone vai dar a dedicação. O que deve ser útil para quem costuma utilizar aplicações que dependam do microfone. Muito legal isso. Prevenência de áudio para o aplicativo. Por exemplo, você está escutando música no Spotify, por exemplo. E quer transferir vídeo. Pode selecionar áudio. O primeiro áudio para a música. Um primeiro áudio para a música. Um primeiro áudio para a saída do fundo do ouvido. E o outro áudio para a caixa de som. E o mais legal é a melodia para a choque. O mais legal de tudo é a melodia para a choque. A parte choque do Windows 3 foi reformulada. Para simplificar a utilização que permite ligar ou se ligar o microfone mais rapidamente. E preparar uma transmissão para mixar. Com mais facilidade. O Windows 3 e o Windows 3 permite configurar o que recebeu. O Windows 3 permite configurar o que recebeu. Para que dividiu especificamente para cada jogo. O Windows 3 pode estar cansado de quitar algo. Não está com vontade de estar. Não está com vontade de estar. Agora basta deixar o atalho. Windows mais aca. De estando o atalho Win mais aca. O degrado vai abrir nova fermenta de dados do Windows. Que funcionará com qualquer aplicativo que tenha algum tipo de input. Algum. Qualquer aplicativo. Só funciona com qualquer aplicativo. Com algum tipo de entrada. O aplicativo é a medida que está todo o Windows. Só funciona com qualquer aplicativo. Com entrada. Que tenha tipo de entrada. Qualquer tipo de entrada. Deixe. Você precisa ter um bom filtro do microfone. Cansado. Cansado de te estar. Vamos te dar. Vamos te dar algo. Em vez de te dar. O Windows 3 da nova toalha de tratamento do Windows. Facilita de recu... Facilita de recu... Facilita dessa tarefa. Em vez do... Em vez do usuário te estar. Vamos te dar algo. Para isso tem que ter um microfone. Só isso. Um microfone. Na entrada do microfone que se chama Windows. E que está texto. Melodias para o Edge. Melodias para o navegador do Windows Edge. O navegador patrão do Windows 3 pode não ser favorito público. Mas ele está melhorando aos poucos. Uma das principais novidades do navegador é a capacidade de silenciar alguma água. Que esteja emitindo som. O navegador de BIM pode... O navegador de BIM pode... O navegador de BIM pode... Modificar para melhorar o tecido e o design. E para suportar um aplicativo web progressivo. Chamado... P-Tour-OS. Web... Web... Aplicativo web progressivo. Que nada mais... Nada mais do que um site. Com alguma capacidade de interação. Com um sistema operacional ampliado. De forma que ele se aproxima. Disperente de um aplicativo nativo. Que eu vou ter instalado. No seu dispositivo. E essas são as principais. Essas são as principais novidades. Da atualização do Windows 3. São batizados de atualização de abril. Se for mais no vídeo. Escolha o canal. Eu sou o Doutro. Eu sou o Like. Compartilha. E são nós. E fomos nós. E são nós. É nós. Obrigado.